Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauke, sejam bem-vindos a esse meu espaço no canal da Loja da Montanha, onde eu conto histórias de montanha. Pessoal, você conhece a Loja da Montanha? A Loja da Montanha é uma loja especializada em montanhismo, trekking, escalada e viagens. Aqui você vai encontrar de tudo para sua aventura. Entre no site www.lojaam.com.br e conheça as nossas ofertas. E se você está aqui, certamente você gosta de uma viagem de aventura. Então conheça o Gente de Montanha, uma agente especializada em expedições em alta montanha, trekking e cursos de escalada. Entre em gentedemontanha.com e conheça os nossos roteiros. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito triste, é um vídeo que muitas pessoas pediram aqui no canal, né? E eu fui atrás investigar para conhecer essa história e eu vou apresentar para vocês ela aqui em primeira mão. Hoje a história é sobre o Jusenildo Correia da Silva, o montanhista paraibano, que infelizmente faleceu no Aconcagua no ano de 2003. Galera, o Jusenildo é um cara que não tem como você não admirar ele. Se você vai atrás da história desse cara e você vai ver como é que ele se dedicou, como que ele correu atrás, sabe? Como que ele se esforçou e improvisou para conseguir realizar um sonho, que para o mundo em que ele vivia parecia algo totalmente alienígena. E ele foi lá e quase conseguiu. Galera, é uma história realmente de superação. Infelizmente, o Jusenildo, ele era natural da cidade de Guarabira, na região do sertão da Paraíba. Uma região muito modesta, que você não vai ver nada assim semelhante com uma paisagem de alta montanha. Frio por lá é muito raro, né? Um local que faz muito calor e etc. Mas o Jusenildo, ele era um cara realmente diferenciado e o sonho dele era escalar o Aconcagua. O Jusenildo, ele era uma pessoa muito humilde. Ele não era um cara que estava ali no sertão da Paraíba, mas que ele tinha muitos recursos, fazendas, não sei o quê. Ele era um cara modesto. Ele trabalhava numa empresa que vendia bebidas. E ele ganhava um salário mínimo, galera. Assim, e mesmo assim, o sonho dele era ir para a alta montanha. Então você veja que qualquer pessoa, cara, quando é mordida para aquele mosquitinho e o cara fica com vontade de fazer montanha e sentir o vento batendo no rosto dele lá no cume, é algo que não tem como realmente voltar atrás. E ele se esforçando muito, economizando dinheiro, treinando como podia, ele foi conseguindo realizar esses sonhos dele. Então imagine só, o cara ali da pequena Guarabira, né, salário mínimo, conseguiu juntar dinheiro e a primeira expedição dele em alta montanha foi para escalar o Elbrus, que é a montanha mais alta da Rússia e a montanha mais alta da Europa. Então imagine só, o Jusenildo, o cara vindo lá do interior, conseguiu ir para o Elbrus. Porém, galera, porém, infelizmente, né, o Jusenildo não teve sucesso na escalada dele do Elbrus. Quem estava com ele, cara, era uma pessoa que também tem uma história muito legal de superação, tem uma história incrível, que é o Rosier Alexandre, o primeiro montanhista do Nordeste brasileiro que conseguiu escalar o Everest. E eu fui atrás do Rosier para ele contar um pouco de como foi essa história deles terem ido juntos lá para o Elbrus e como que o Jusenildo se virou para tentar escalar a montanha e como que foi essa experiência. Falar do meu amigo Jusenildo Corrêa não é uma missão fácil, até porque vem as emoções pelo meio. O Nildo era um cara sensacional. Tem pessoas que passam na nossa vida e algum tempo depois, literalmente, passaram. Não é o caso do Nildo, é uma pessoa que passou e ficou. Eu conheci o Nildo em agosto de 2011, 2011, quando estávamos fazendo uma expedição para o Elbrus. Compartilhamos uma expedição, infelizmente ele não chegou no cume, mas eu tive a oportunidade de conhecer um ser humano maravilhoso. O Nildo continuamente falava muito da família dele, falava dos três filhos, falava principalmente da caçula com quem ele acampava bastante, ele escalava rocha lá na Paraíba, em Guarabira, enfim, é um cara extremamente cuidadoso, muito humano, tinha uma vida muito simples, mas ao mesmo tempo sonhava para caramba. Então isso é repintado, isso é um luxo. Então o Nildo dedicou a vida dele às montanhas. Ele já tinha feito duas expedições ao Aconcagua, quando fez essa expedição para o Elbrus. Infelizmente ele não chegou no cume. Do penúltimo acampamento, quando nós descemos, um belo dia ele teve uma certa dificuldade na descida, precisou de ajuda, ele não tinha tanta facilidade de usar um crampom. As expedições que ele tinha feito para a Aconcagua, num período que não tinha praticamente neve, ele nunca tinha escalado nenhuma outra montanha gelada realmente, ou levada. Então a alta montanha não era tanto a cara dele, mas ele gostava, ele vinha se dedicando para valer. Então conheci o Nildo nesse período, fiz uma amizade muito boa, o restante do ano de 2011 conversamos várias vezes, ele sempre me ligava, às vezes eu ligava para ele, a gente falava de montanhas, dos meus planos, já estava com o projeto Sete Cumes encaminhado, já estava fazendo a quarta etapa. E no começo de 2013 ele estava se preparando para retornar para a Aconcagua. me falta a precisão do número, se era a terceira ou a quarta expedição, mas isso não é o mais importante. Eu sei que pelo menos duas expedições anteriores ele já tinha feito. E eu recordo que uma dessas nossas ligações, no início de fevereiro de 2013, ele me falou uma coisa que me deixou um pouco assustado. E eu fiquei assustado com isso e disse para ele, Nildo, a gente nunca pode falar uma coisa dessa. Logo eu que conheço bem o Aconcagua, também fiz duas expedições. Na minha primeira expedição eu voltei da Canaleta, a 6.700 metros de altitude, escutando os franceses gritar no cume comemorando a chegada e ali eu tive que dar meia volta. É claro que não é fácil isso, a gente se pressiona bastante, mas eu sempre lembrava da minha família e da minha própria vida, quantos sonhos eu tinha para frente, eu não podia ser imprudente naquele momento. Então eu tinha que chegar no cume, mas desde que eu tivesse uma chance, pelo menos de 99% de voltar com vida. Então eu preferi dar meia volta. E você indo também, não importa se é a primeira, segunda, terceira ou quarta expedição sua, mas eu acho que você nunca pode fechar a porta desse jeito e dizer que é agora ou nunca. Porque quem dá a última palavra são as condições climáticas. E antes mesmo das condições climáticas tem uma série de fatores. Os equipamentos que você está utilizando, a sua nutrição, o seu estado de espírito, a sua condição técnica, para finalmente ainda ver o clima e poder fechar tudo isso e dizer se você segue ou não. Então eu acho que você precisa ter muita prudência e se preparar para isso. que você não esteja sempre aberto para dar meia volta. Então voltar para casa é muito prudente. E eu lembro que poucos dias depois eu fiz uma postagem. Ele fez uma postagem, na verdade, arrumando os equipamentos e falando que estava dando um friozinho na barriga. E eu lembro que eu disse para ele, muita prudência amigo, vai e cuida bem da tua vida. E eu lembro dele que ele comentou logo embaixo. Ele disse, eu vou lembrar muito disso. Não sei se ele lembrou, mas infelizmente nessa expedição ele não voltou com vida. Isso é doloroso para a gente, uma pessoa que a gente teve amizade, que a gente conheceu. E eu sei o tamanho do sacrifício porque ele me contou isso várias vezes. O sacrifício, ele tinha orgulho de dizer isso, do sacrifício que ele estava fazendo. A gente compartilhou durante a expedição toda, tanto o hotel quanto o barraca. Então ele me contou isso inúmeras vezes. Tinha vendido a motocicleta dele, tinha recebido milhas, inclusive, para comprar a passagem aérea de um cunhado. Que tinha oferecido isso para ele. Enfim, ele estava dando a alma mesmo para aquela expedição. Então, ele queria demais. Mas infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Se faltou nutrição, o que eu vejo também na foto dele no cume. Possivelmente, ele queimou as últimas energias para chegar no cume. Eu não sei como foi o nível de treinamento que ele fez anteriormente. Eu não sei a qualidade dos equipamentos que ele estava utilizando. Eu lembro que na expedição que nós fizemos para o Elos, os equipamentos dele não eram tão bons. E isso eu entendo porque quando eu fiz a minha primeira expedição para o Aconcagua, os meus equipamentos também eram franciscanos. Mas talvez o que compensou isso foi o nível de informação que eu tinha. Eu tinha estudado bastante sobre a alta montanha. Eu tinha estudado fisiologia. Eu tinha me preparado fisicamente muito bem. Ainda cometi uma série de erros que me tirou o cume. Por sorte, eu tive juízo para dar meia volta. Então, em janeiro de 2005, na minha primeira expedição, eu também voltei a 262 metros do cume. Quando estava na canaleta. Retorno para o Brasil. Em janeiro de 2006, faço uma segunda expedição e chego no cume. Os meus equipamentos já eram um pouquinho melhor, mas eu ainda senti essa carência. Então, eu não sei o que aconteceu com o Nil. Não cabem, inclusive, julgamentos. É muito difícil a gente fazer um juízo de valores, já que eu não estava lá com ele. Não estava acompanhando. Mas o que a gente vê pelo semblante da foto dele no cume é de alguém estar com o olhar quebrado, caído. Estava muito realmente debilitado. Possivelmente, o que transparece por a fotografia é nutrição. Ele queimou as últimas energias para chegar no cume. E fazendo isso, o que acontece? Na volta, ele se desorienta. Ele perde a trilha de volta. E ele vai parar no local muito instante. Quando o corpo dele foi encontrado, muito tempo depois, ele já sem vida, tinha uma perna quebrada. Então, possivelmente, ele tentou descer a algum lugar. Perdeu o controle. Caiu. Enfim, foi muito doloroso. Mas, com o desaparecimento dele, eu recordo que a esposa dele, a Alessandra, entrou em contato comigo. E, quando ela entrou em contato comigo, ela chorava muito. Disse, olha, Rosier, eu sou a esposa do Nildo. Ela se apresentando, porque nós nunca tínhamos conversado. Ele, Nildo, me falou inúmeras vezes da Alessandra, mas eu nunca tinha conversado com ela. E ela encontrou o meu contato e me ligou, dizendo que estava muito preocupada, porque, oito dias antes, ele já tinha ligado para ela, falando que estava indo para o cume, e não deu mais nenhuma notícia. E, naquele momento que ela me disse isso, eu lembrei do que eu tinha falado para ele. Prudência, amigo. A gente sempre precisa ter muita prudência. E ele falando que agora ou nunca. Eu imaginei que poderia ter acontecido uma tragédia. Mas, o que eu disse para ela é que, realmente, não sabia. E não podíamos fazer nenhuma previsão do que tinha acontecido. Precisávamos investigar mais, buscar. Podia ser que ele ainda estivesse na montanha, fazendo uma segunda tentativa, e não tinha tido oportunidade de manter contato com ela. Mas, enfim. O fato é que passa os dias, uma semana, duas, três, quinze dias, e ele é dado como realmente desaparecido. Graças a um movimento bem interessante que a Alessandra puxou na Paraíba e terminou ganhando uma dimensão nacional, conseguiram pressionar tanto o governo brasileiro quanto o governo argentino, e, finalmente, retomam as buscas. E, já depois de encerrada a temporada no Aconcagua, os guarda-parques conseguem recuperar o corpo do Nildo, pelo menos para que a família tivesse minimamente o benefício de fechar esse ciclo, que é tão doloroso uma perda, mas quando você não tem o benefício ainda de fechar o ciclo, ainda é mais doloroso. E aí, encontro as fotos, sabe onde ele faleceu, sabia-se da fratura que tinha acontecido, uma fratura esporte na perna, enfim, uma série de coisas que vão surgindo, e a gente vai tendo mais elementos. Mas não cabe, mais uma vez eu repito, aqui não cabe julgamento. Eu fico muito, confesso que me trava ainda um pouquinho falar do Nildo, porque era um ser humano brilhante. Eu vejo, até hoje, quando eu vejo ainda a rede social dele, que a esposa dele continua apostando, utilizando, a gente vê as fotos dele com a filhinha dele com 9, 10 anos, eles acampando, ele escalando, ele dando segurança para ela, você vê que era um cara muito família, que fez um sacrifício imenso para realizar um sonho, que infelizmente, se ele cometeu uma imprudência, se ele botou a emoção na frente da razão, o que aconteceu, não sei se um dia saberemos, mas também não é importante isso. O importante é saber. Eu acredito que ele é um cara, pela vida que ele teve, ele está descansando, tranquilo, lá em cima, talvez rindo agora a gente aqui, fazendo esse depoimento, e ele, cara, estou bem, estou tranquilo, e que Deus dê força para a família dele, para que supere esse momento, porque para quem fica aqui, é muito doloroso a gente vê um ente querido partir, mas também fica o outro lado. Eu que escalei a maior montanha de cada continente, passei por várias situações que eu tive que dar meia volta. A Concagua foram duas expedições, o Osso dela Salada, o maior vulcão da Terra, que não está dentro do Sete Cumbas, eu também escalei, foram duas expedições, o Denali, a maior da América do Norte, também eu fiz duas expedições, o Everest eu fiz duas expedições, fiz três expedições, duas sem chegar no cumbas, tive que fazer uma terceira, então eu acho que a gente pode aprender um pouco também, com essa história do Nildo, para que a gente tenha um pouco mais de cuidado, mais prudência, o Nildo não tinha um guia, ele fez uma expedição autônoma, isso também aumenta o risco, não tinha equipamentos tão bons, também é um outro fator que vai aumentando o risco, então tem um conjunto de fatores aí, que pelo menos nos trazem alguns aprendizados, e eu acho que é isso que a gente tem que focar o nosso olhar, e não um julgamento que, volto a repetir, não cabe nenhum, então que o Nildo descanse em paz, onde estiver, que a gente aprenda com a história dele, tanto para ter a determinação dele de investir nos sonhos, mas principalmente, para a gente fazer uma expedição, e saber da meia volta, quando as condições de segurança, não estiverem tão bem, então Nildo, descansa em paz, onde você estiver, recebe o meu abraço, cada um dia a gente se encontra por aí, para contar as histórias de montanha, e é isso, grande abraço a todos vocês, até mais. Bom galera, você veja que como o Rosia disse, o Rosia foi um cara que teve sucesso, que é o Everest, ele esteve inclusive, envolvidos em três anos lá no Everest, o primeiro ano foi em 2014, teve um avalanche que morreu o Monte de Sherpa, e cancelaram a expedição, em 2015, o terremoto, cancelaram a expedição, e só em 2016, ele foi lá e conseguiu, consagrando como o primeiro nordestino, a fazer o cume mais alto do mundo, e ele acabou conhecendo o Josenildo, eles tinham ali essa relação, mas veja que, o Josenildo infelizmente, ele não era um cara que tinha muitas condições, ele não estava bem equipado, e assim, a falta de equipamentos dele, foi crucial para que ele não conseguisse fazer cume no Elvus, e ele acabasse desistindo, e aí cara, eu entendo bem o Josenildo, porque eu já estive na situação dele, vocês já viram nos meus vídeos anteriores, eu tenho aqui, o vídeo que eu conto minha primeira escalada na Bolívia, que eu fui para lá, com treino a morte ônibus, enfim, vários vídeos que contam a minha trajetória, quando eu era moleque, que eu era estudante, eu também não tinha muito dinheiro, e aí muitas vezes cara, chegava na minha época, que eu podia ir para a montanha, eu tinha juntado grana ao longo do ano, e eu tinha que fazer uma escolha, ou eu comprava equipamento, ou eu viajava, aí o que eu fazia? Eu fazia uma viagem precária, com equipamento precário, e às vezes dava certo, para o Josenildo, no Elbrus não deu, e aí ele foi para a Concagua, e também não deu certo, aliás galera, o Josenildo cara, infelizmente ele não entrou em contato com a gente, porque se ele tivesse nada em contato, eu teria falado para ele, dado várias dicas, que eu dou aqui para vocês no canal, sempre falando, galera, você quer escalar o Concagua? Vamos começar com uma montanha mais baixa antes, uma montanha que seja mais fácil, que você se acostume, que você ganhe experiência, aí você chega na Concagua, que é mais difícil, e você faz ela com mais facilidade, porque é sempre assim, você vai começar pela montanha mais alta, a montanha mais alta apresenta mais dificuldades, no mínimo, a Concagua são 15 dias de expedição, então você tem que lidar com tudo isso, e aí ele foi uma primeira vez, não deu certo, o que ele fez? Voltou uma segunda, então cara, José Nildo era um cara imparável, ele tinha aquilo na cabeça, e ele ia atrás, e ele treinou o ano inteiro, cara, lá em Guarabira, ele virou um ET, a galera via ele, ele arrastava pneu pela cidade, para treinar, para ganhar força física, para poder escalar a montanha, e aí, meu, ele foi de novo para a Concagua, mas de novo, mal equipado, o que aconteceu com José Nildo em 2012? Cara, ele teve congelamento nos dedos, e teve que desistir, e não alcançou o cume, mas cara, José Nildo não desistia nunca, o que ele fez? Novamente, mais um ano juntando grana, mais um ano correndo atrás, e enfim, conseguiu dinheiro, e voltou uma terceira vez, e aí cara, ele tinha certeza, que ele ia nessa vez, para fazer cume, o José Nildo, cara, ele sofreu de um problema, assim, eu entendo ele, porque eu também sou de uma cidade pequena, no interior, onde tinha, falar de montanhismo, é algo totalmente alienígena, entendeu? Então, tipo assim, eu não tinha parceiros, em abundância, para elaborar um projeto, e poder executar esse projeto, né? Uma coisa legal, cara, é sempre você ter um parceiro, para fazer as coisas, então, por quê? Porque montanhismo, por mais que seja possível, você escalar sozinha, é sempre mais seguro, escalar em dois, não que seja uma coisa, impossível, você escalar sozinha, mas que é mais perigoso, e a gente vai ver isso mais tarde, isso é fato, tá? O José Nildo, cara, ele acabou, encontrando e conhecendo, fazendo amizade com a galera, mais pela internet, né? Porque, meu, em Guarabira, realmente, não era o local que ele encontrar alguém, para ser o parceiro dele, para escalar o Aconcagua, e ele acabou conhecendo, o Ademir, que é um montanhista de Limeira, no interior de São Paulo, e os dois ficaram trocando ideia, e os dois acabaram tendo ali uma afinidade, e acabaram combinando de escalar o Aconcagua junto. O Ademir, ele acabou combinando, e convidando outros dois amigos, que era o Alberto Tiger, e o Paulo Bussamana. E o Nildo, ele acabou convidando mais um outro montanhista, para fazer parte dessa expedição, que era o Léo Rocha, que era de Minas. Eles acabaram se encontrando em São Paulo, e depois eles partiram para a Argentina, para escalar a montanha. Lá na montanha, eles foram de maneira independente, e olha só que coisa interessante, olha como as histórias por trás das histórias, revelam coisas interessantes. O Alberto Tiger de Limeira, ele foi lá para a Argentina, de bike galera, numa viagem pedalando, ele demorou mais de um mês, para chegar lá pedalando. Mas quando eles começaram a escalada, propriamente dito, quando eles entraram no parque provincial do Aconcagua, acabou que, aquela afinidade que existia pela internet, ela não foi a mesma coisa, é que a afinidade no seu ritmo de caminhada, nos objetivos, também na maneira como você lida com os perigos, com os desafios, com as dificuldades, e a galera foi desistindo. Então o Paulo, ele acabou, o Paulo e o Léo, acabaram desistindo cedo, desistiram lá em Plaza de Mulas. O Alberto, ele desistiu um pouco mais tarde, em Milho de Condores. Inclusive o Alberto acabou perdendo o saco de dormir, que ele deixou exposto em cima da barraca, o vento levou, tinha que alugar e custava caro, ele acabou indo embora para a montanha, e quando isso aconteceu, ficou somente o Nildo com o Ademir, e eles iriam então dividir as barracas. Quando o Alberto desistiu da expedição, eles já tinham chegado lá em Milho de Condores, pegaram uma tempestade, regressaram para a Plaza de Mulas, que é o acampamento base, 4.200 metros de altitude, lá passaram três dias descansando, e depois retomaram a ascensão. E aí eles subiram direto para Berlim, que na época, em 2013, era o acampamento mais utilizado para fazer o ataque ao kumi, ou seja, quando você vai para o topo da montanha, você retorna, o último acampamento, que de lá você sai com a mochila mais leve, que é o tal do ataque ao kumi, você vai e retorna para ser seu último posto avançado. Enfim, os dois fizeram juntos o ataque ao kumi, numa noite que tinha outras pessoas tentando, junto com eles tinha um grupo de japoneses, tentando kumi, e também tinha outros argentinos, dentre eles, conversando com Ademir, eu descobri que estava o meu amigo Sebastián Garcia, que é com quem eu estive no Aconcagua a última vez, que trabalha para a gente lá no Gente de Montanha, é um dos nossos guias que mais trabalha para a gente, e eu descobri que o Seba, entrou no parque no mesmo dia que eles, e foi meio que acompanhando eles no dia a dia, então o Seba, apesar de não fazer parte da expedição do Josenildo, o Seba sempre estava ali paralelo a eles, e eles acabaram se conhecendo, tanto que o próprio Ademir se lembra muito bem do Seba, eu fui conversar com o Seba, ele me passou muitas informações das quais estou passando aqui para vocês, então no dia 5 de março, na madrugada do 5 de março, o Ademir com o Josenildo partiram para o Cume, como o Josenildo ele tinha uma experiência maior, ele já tinha se ferrado com o equipamento, outras duas ocasiões no Aconcagua e no Elbrus, ele já tinha aprendido a lição, já tinha juntado mais grana, e ele já estava com equipamentos melhores, e aí então eles partiram às 3h30 da madrugada juntos, e eles chegaram por volta das 10h30 da manhã, a 6.400 metros de altitude, aonde fica o acampamento Independência no Aconcagua, quando o Ademir chegou em Independência, ele estava muito cansado, e ele estava com muito frio, porque diferente do Josenildo, o Ademir estava no Aconcagua pela primeira vez, e ele não tinha equipamentos como o Josenildo tinha, ou seja, o Ademir ele era o Josenildo de dois anos anteriores, certo? E aí então, o Ademir decidiu desistir da escalada, e o Nildo, ele decidiu fazer cume sozinho, então eles se separaram, e o Nildo falou, Ademir, eu vou para o cume sozinho, e eu te encontro mais tarde no acampamento Berlim, e aí eles se separaram, essa foi a última vez que o Ademir viu o Josenildo. no dia 5 de março, então foi a nossa tentativa. Subimos, as primeiras escarpas lá da montanha, chegamos lá nas pedras grandes, até as canaletas lá. ali o meu corpo e o meu material já não estavam suportando mais a sensação térmica de menos 30, e a visibilidade também já não era boa, era uma janela de tempo, mas o tempo só ia melhorar, lá para as 9, 10 horas da manhã, até então, a madrugada estava bem, bem difícil caminhar naquele gelo, naquela neve lá, sem muita visibilidade. Bom, então, quando chegou a essa altitude de 6.500 metros, eu conversei com o Josenildo, sobre nevasca ali, ainda, até que houvesse a janela de tempo, e ali eu abortei. Falei, olha, nível de congelamento, já não estou sentindo os membros da mão, os membros do pé, a face, pouca respiração, então, para mim, ali já estava realizado. Ele, por sua vez, não, continuou, né, o seu percurso até o Kumi, e eu falei que eu ficaria em Berlim, né, que eu tinha condições de retornar até Berlim, sozinho, e ele seguiu para o Kumi, né, então, a gente sabia que ele não estaria sozinho, teria duas pessoas, né, japonesas lá em cima, dois argentinos, né, e mais uma, duas expedições que saíam de cólera, duas expedições americanas, então, com dez pessoas cada grupo, né, entre os guias e mais os turistas, então, de forma alguma, ele ficaria sozinho no Kumi, e daí fizemos isso, né, eu retornei para Berlim, e ele foi até o Kumi, foi visto no Kumi, inclusive, né, o José Nildo, e daí, seu retorno estava programado, então, para as cinco horas da tarde, se ele chegasse no Kumi, às da uma hora da tarde, né, consequentemente, cinco horas, já estaria em Berlim novamente, isso não ocorreu, né, cinco horas da tarde, eu estava sozinho em Berlim, primeiro chegaram os japoneses, né, por volta de seis horas, mais ou menos, da tarde, um deles bem machucado, e o outro estava, estava tranquilo, estava, bem dizer, normal, né, para a situação do momento, e o outro bem machucado, as mãos, o rosto, enfim, tinha sofrido algumas quedas, é, perguntei sobre o amigo, né, sobre o brasileiro, que estava em Kumi, eles não descreviram o José Nildo, porém, o retorno deles não foram juntos, é, depois de um tempo, chegou os argentinos, já era quase sete horas da noite, perguntei sobre o brasileiro também, eles disseram que viram no Kumi, mas não, não viu o retorno dele, é, bom, eu fiquei ali angustiado, né, porque, se o José Nildo não tinha optado em descer junto com os japoneses e com o argentino, é, não saberia dizer o que estava ocorrendo, né, e, o desfecho seria trágico, né, bom, às nove horas da noite, eu acionei a patrulha de Mendonça, falei, olha, o brasileiro, é, a minha situação é Kumi do Alconcagua, né, estou indo, no campo base de Berlim, aguardando o retorno de um brasileiro, que estava em Kumi, e que havia dois japoneses comigo, e dois argentinos, mas que já tinham, já estavam prontos para descer, no mesmo dia, e essa era a nossa programação também, de fazer o Kumi já descer no mesmo dia, dependendo do horário, passar uma noite a mais em Berlim, desliguei o rádio, né, passou um tempo, eu acionei de novo a patrulha, né, falei, escuta, foi dado baixa do brasileiro, né, que estava em Kumi, José Nildo, não foi dado baixa, qual a posição que vocês têm, né, ah, não, não foi dado baixa de nenhum brasileiro aqui no dia de hoje, falei, então ele está no Kumi, aí começou, né, toda a emoção da gente, né, de não saber o que estava acontecendo, né, qual era o desfecho, né, dez horas, onze horas da noite, meia noite, né, ele não chegou, então do dia cinco para o dia seis, eu passei em Berlim, aguardando José Nildo, né, e ali com um pouco de neve, derretendo e fazendo aquele gelo, e derretendo de novo, caso ele chegasse, eu ter alguma coisa para oferecer para ele, né, ele se aquecer, isso não aconteceu, amanheceu então dia seis, né, de março, e eu sozinho, né, em Berlim agora, né, já com o rádio, né, conversando com a patrulha, eles pedindo para mim descer com uma urgência, né, porque em Prazamulas estava sob tormenta, né, e eu conseguia visualizar todos os campobás de Berlim, Nido de Condores, Prazagnadá, até Prazamulas, e realmente a tempestade estava sob mudas, e eu falei, não, eu percebo que aí está com, está sob tempestade, porque eu estou visualizando vocês daqui, e não podia subir nenhuma equipe até mim, então no dia seis, eu resolvi permanecer mais uma noite, passei a noite do dia cinco, passei a noite do dia seis, em Berlim, falei, brasileiro, está a situação em Berlim, aguardando o brasileiro que foi a cume, aí eles me orientaram, não, brasileiro, você não pode ficar nas altitudes, né, porque você pode ter problemas aí cerebrais, pulmonares, né, e poderia ser mais uma fatalidade, ou aumentar a tragédia que já poderia estar anunciada ali. Bom, galera, depois desse trecho, onde fica o acampamento Independência, existe um trecho chamado de Travessia, que é um local que você faz, serpenteia uma vertente íngreme, na base do cume do Aconcagua, e você chega até um local onde tem um vale bastante profundo, que é a tal da Canaleta, da onde você parte para fazer a ascensão até a crista que une o cume norte e o cume sul. Chegando nessa crista, você está rapidinho ali no cume, né, geralmente, ali do começo da travessia até o cume, grupos num ritmo normal, levam por volta de três horas. Levando em consideração que o relato do Ademir dizia que eles se separaram nesse trecho às dez e meia da manhã, o Nildo poderia ter feito o cume por volta das três e trinta da tarde, que é considerado ainda um limite aceitável de se chegar no topo das Américas, né. Eu digo aceitável, mas não é o ideal. O ideal seria eles estarem chegando no cume às dez e meia da manhã. Mas tudo bem, o dia não estava ruim, né, o dia não tinha uma previsão de tempestade, né, que fizesse com que eles pudessem perder o contato visual e ficar perdido no meio de um white-out, que é um fenômeno meteorológico que eu já falei várias vezes aqui, né, que é quando cai neve e você tem neve no chão e o vento carrega neve consigo, aí você não consegue enxergar mais nada. Mas enfim, quando o José Nildo estava chegando no começo da canaleta, ele foi avistado pelo meu amigo Seba, né, o Sebastiano. E o Seba diz que o José Nildo estava bastante cansado naquele momento. De fato, esse trecho da travessia é um trecho muito exposto, é um trecho que você fica exposto a ventos que vêm de oeste. Naquela região dos Andes, os ventos são mais fortes vindo dessa direção. E vento forte, em altitude elevada e frio muito grande, acaba tirando muito a sua energia. Então é muito provável que o Nildo tenha sofrido com esses ventos fortíssimos, mesmo que ele estivesse bem equipado. A gente não sabe exatamente o horário que ele chegou no cume, mas a gente sabe que ele fez cume, isso é fato. Mas alguns relatos desencontrados dizem que ele tinha chegado no cume num horário tardio, muito provavelmente por volta das três da tarde. Então ele gastou muito tempo para atingir o cume, certo? E ele provavelmente chegou lá no limite das suas forças. Por mais que ele estivesse a 6.400, às 10h30 da manhã, ele perdeu muito tempo para conseguir escalar esses últimos 500 metros verticais, que é o trecho mais alto da montanha, onde você está no local que tem menos oxigênio e que você está mais submetido aos maus da montanha. Fato é que Nildo fez cume sozinho, certo? E ele começou a descer sozinho. Quando ele chegou de volta no acampamento Independência, ele cometeu o erro que custou, quer dizer, um erro que foi muito importante, que desencadeasse todos os fatores que levaram ele a falecer mais tarde. Nesse local em Independência, se você está descendo, você tem dois vales para seguir. Um vale que fica à esquerda, que você vai para uma região que é chamada de Pedras Blancas, que tem esse nome porque tem Pedras Brancas, e um outro caminho, um outro vale pela direita, que você vai sair na trilha que liga a base do Glaciar Polacos até o acampamento Kólera, que é onde passa a rota do Aconcaga chamada de Falso Polacos. Então, veja só, não é que ele tenha cometido um erro muito grave, porque esse erro, inclusive, é algo que acontece normalmente no Aconcaga. Muitas pessoas que se perdem, se perdem nesse local aí. Só que quando elas se perdem e começam a descer, se vale errado, elas caem na trilha que liga a trilha do Falso Polacos. Se ele pega essa trilha para a direita, ele vai sair no acampamento 2 do Polacos. Se ele pega para a esquerda, ele vai sair em Kólera, que é o local onde hoje em dia todas as expedições saem quando atacam Kumi, que fica do lado de Berlim, onde estava a barraca dele. Só que o Nildo, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele percebeu que estava errado e ele tentou retornar para o caminho para ele encontrar o local que ele se perdeu. E aí, depois que ele tentou retornar para o caminho, ele deve ter sofrido uma queda, porque ele acabou sendo encontrado com escoriações no corpo. Fato é, o Nildo, ele desceu para aquele vale e ele não conseguiu chegar a lugar nenhum. Naquele mesmo dia, houve um outro acidente e com esse outro acidente, esse escalador que morreu no dia que o Nildo desapareceu, no dia 5 de março de 2013, esse outro escalador, ele quebrou as pernas. Então existe uma informação desencontrada que eu ainda não consegui saber se é fato ou não, se quando o Nildo se perdeu, ele tentou subir pelo vale que ele havia descido, que é um vale de acarreio. O que é um acarreio? Acarreio é quando você tem rochas soltas no chão que você dá dois passos para frente e desce um. É um caminho extremamente exaustivo, que quando você já está no seu limite, no caso dele, que ele já havia feito cume cansado, e ele já estava com pouca energia no corpo, você subir uma pendente de acarreio pode ser extremamente exaustiva. Fato é que ele não conseguiu retornar. Ele pernoitou naquele local, provavelmente chegou a noite e ele ainda estava com vida, mas ele não resistiu ao frio, mesmo estando melhor equipado que nos anos anteriores. Ainda assim, os equipamentos dele não foram suficientes para manter ele vivo por uma noite fria na montanha mais alta das Américas. Galera, em 2013 eu estive nos Andes escalando uma série de montanhas junto com o Valdemar Niklevics em uma das etapas do projeto mundandino do Valdemar. Aquele ano foi um ano difícil. Foi um ano que teve muitas nevascas. Foi um ano, inclusive, que eu escalei o Mercedário, eu vi o Aconcagua lá do cume do Mercedário, o Aconcagua estava branquíssimo. Foi um ano realmente extremo, que morreu bastante gente na Aconcagua. Foram cinco mortes naquele ano lá na Aconcagua. E aí, então, imagina para o Ademir, que estava lá em Berlim esperando pelo amigo dele, que apesar de ter aquele vínculo, aquela amizade, aliás, eles estavam se calando juntos, os tempos que nós vivemos com as pessoas da montanha acabam se tornando tempos eternos, fazendo com que uma amizade superficial se aprofunde. Ainda assim, eles eram mero desconhecidos, que eles haviam se conhecido poucos dias antes de embarcarem para a expedição. Ou seja, imagina o Ademir, cara, aguardando o amigo dele e ele nunca voltava. Você consegue imaginar a angústia? E realmente não foi nada fácil para o Ademir. Ele acabou tendo que descer, prestar depoimento, ele foi para a polícia, enfim, teve que ainda carregar todos os equipamentos do Jusenildo, que eram equipamentos pesados e tudo mais. Mas ele fez um trabalho realmente de Hércules para remover as coisas do amigo desaparecido. E ele acabou voltando para o Brasil e só no Brasil, quando ele já estava em casa, no dia 20 de março, que enfim, acabaram encontrando o corpo do Jusenildo. Não posso afirmar para vocês se era o Jusenildo que estava com a perna quebrada, mas posso afirmar que o Jusenildo foi encontrado com escoriações na cabeça, ele estava com escoriações no rosto, o que significa que ele sofreu uma queda. É muito provável que durante o esforço dele de tentar retornar para a rota original onde ele havia se perdido, ele deve ter escorregado no acarreio e deve ter saído rolando. Por isso, ele pode ter tido alguma lesão, o que impossibilitou ele de caminhar e ele acabou passando a noite na montanha e é muito provavelmente que a causa da morte dele tenha sido hipotermia. Galera, é muito triste isso que aconteceu com o Jusenildo, porque ele estava na Concagua para realizar um sonho. E esse sonho, infelizmente, teve um desfecho muito cruel. Um desfecho muito cruel para ele, muito cruel para a família dele, quer queira ou não, a família dele nunca mais pôde velar o corpo dele. Quer dizer, só pôde velar o corpo dele muito tempo depois. Um grande esforço, inclusive, para poder trazer o corpo de volta e tudo mais. Ele deixou filha. Enfim, acabou deixando não só os sonhos para trás, mas deixando toda a vida dele. E a vida é o nosso bem mais precioso. Eu sei que muita gente tende a falar que o Jusenildo foi um herói, porque é muito fácil da gente se admirar com a força de vontade dele. Mas, infelizmente, a gente também não pode romantizar uma tragédia. Cara, a história do Jusenildo acabou de uma maneira muito ruim. E a gente não pode repetir isso. Então, novamente, como eu faço aqui, eu não estou aqui emitindo juízo de valor. Eu só quero aproveitar o erro dos outros para fazer com que a gente aprenda e não cometemos esses mesmos erros e que a gente não volte a repetir essas histórias tristes. Então, Jusenildo, ele merece, sim, toda a nossa admiração. Mais do que isso, a história dele não pode servir em vão. A gente tem que aprender com os erros que ele cometeu para a gente não cometer de forma igual. Então, galera, o que o Jusenildo fez de errado? Então, primeira coisa, o Jusenildo poderia ter começado por montanhas mais fáceis. Se ele tivesse feito algumas montanhas mais baixas, além de ele ter economizado grana, que era algo que pesava muito no orçamento dele, porque a Alconcagua é uma montanha cara, é uma montanha muito desejada, e sendo muito desejada tem muita gente querendo escalar. Então, impera aquela regra da oferta e procura. O Jusenildo, por exemplo, poderia ter ido para o Cerro Plata, que é uma montanha que não requer permissão, e lá ter feito uma série de ascensões nas montanhas que tem naquela região, que ele não teria gastado todo o dinheiro que ele gastou nessas duas tentativas infrutíveis que ele fez anteriormente para escalar a Alconcagua. Ele poderia ter feito cúmita, ele poderia ter aprendido muito mais, e melhor do que isso, ele poderia ter economizado dinheiro e ter melhorado os equipamentos dele para chegar lá melhor equipado. Não precisa ter chego só na terceira tentativa com equipamentos melhores. Poderia ter chego antes, e poderia ter feito cúmita antes também. Então, esse é o primeiro erro. A gente ter um sonho de escalar a Alconcagua e pensar que a gente tem que realizar indo direto para ele. Um sonho de escalar a Alconcagua, ele começa escalando montanhas menores antes, escalando perto da nossa casa. E isso ele fez. José Nido fez a seleção de casa. José Nido era escalador de rocha, ele escalava lá na Paraíba. Mas faltava aquela montanha de trilha, aquela montanha que você tem que carregar a mochila nas costas, você tem que andar o dia inteiro com peso, chegar no fim do dia, montar acampamento, acampar, no dia seguinte continuar, e assim sucessivamente, como é uma escalada da Alconcagua. Que você pode fazer isso nas travessias aqui no Brasil e depois partir para fazer uma alta montanha, como, por exemplo, o Cerro Plata, como, por exemplo, o Nevaro São Francisco, como, por exemplo, o Acotango na Bolívia. São montanhas que tem próximo de 6 mil metros, que vão te dar uma experiência bacana para você chegar em uma Concagua muito melhor. Então, esse é o erro número um. O erro número dois, que talvez fosse um pouco mais difícil para ele realizar, é ele acabar botando muitas fichas sem antes conhecer os seus parceiros. Eu não estou falando mal do Aldemir, não estou falando mal do Alberto, que são pessoas que têm histórias extraordinárias, histórias que com certeza merecem ser contadas, né? O próprio Alberto, eu falei aqui, ele foi de bike lá para a Argentina, então, o cara que tem uma história legal para ser contada, mas, cara, quando você ainda não conhece esses parceiros, você toca direto para uma montanha, você sabe o seguinte, a montanha, ela é de gelo, mas as pessoas têm fogo no rabo, então, assim, você pode ter uma afinidade trocando mensagem pelo WhatsApp, mas, quando chega na montanha, essa afinidade pode não acontecer. Então, assim, é sempre legal quando você tem um projeto pessoal seu, que você tenha um parceiro que você conheça e que você confie. Isso é uma coisa muito importante. Você veja só que foi um, esse é um conselho que eu dou, tanto que foi para o caso do Josenildo, que acabou não fazendo, fazendo a cume sozinho, né, quanto para o Aldemir, que acabou tendo que se virar, cara, tendo depoimento na polícia, tendo o passaporte retido e tendo inúmeros problemas para poder voltar para casa porque o parceiro dele, que ele mal conheceu, havia morrido. Então, não é só para um para o outro. Não estou te criticando, Aldemir. Estou apenas citando um fato que é muito melhor você ir para uma montanha com uma concagua com pessoas que você tem um conhecimento, né, que você tem já um histórico de escalada com elas. Comigo foi assim. Eu acho que isso é uma dica que vale para todo mundo. E se você não tem isso, infelizmente, né, acaba que você vai ter que despender um pouco mais de dinheiro para tentar ter um guia, né, que vai te dar mais segurança do que você acabar tendo que compartilhar a sua experiência numa montanha de altitude comprometedora com uma concagua com alguém que você conhece muito pouco. Bom, galera, infelizmente, essa história veio acontecer. O José Nildo, ele foi um dos mortos da concagua. Com o José Nildo, já temos seis brasileiros que faleceram na concagua. É um número considerável de pessoas. Inclusive, vou deixar aqui um link para o site da montanha onde a gente tem uma estatística com o nome de todas as pessoas que perderam suas vidas lá na concagua, né. E cada história dessas são histórias que a gente tem que tirar uma lição. Uma lição para a gente aprender e não repetir. A montanha, galera, é feita de vida. Nós vamos para a montanha para nos encontrar. Nós vamos para a montanha para viver os melhores momentos da nossa vida, não para deixar a nossa vida por trás. Galera, espero que você tenha gostado dessa história, que tenha tirado proveito desses conhecimentos. Se você gostou, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e conheça o nosso site Altamontanha, onde tem inúmeros e inúmeros artigos para você ir melhorando o seu conhecimento, para você poder um dia enfrentar uma montanha de altitude sempre com muita consciência, sempre respeitando a montanha, respeitando seus limites. Montanha, galera, existe para nós aproveitarmos, para nós viver e não para nós perdermos nossas vidas. Galera, um abraço e até a próxima. Tchau.